Música Partido Fertalino, conto pronto a mutu canfating o PELP ou de forma governo da CIA Música Música E a âmbito Conferência Nacional do Partido da Libertação Popular Nébera aí, salão Ocaçabado Né, partido Fertalino, conto promete Se mantém plataforma entendimento, néberforma-russi partido Tolo Né E a formação governo-fonte, tamo partido Tolo Né E a experiência, colegação e a política no programa Hanessan, liliu atua-se povo, russi quia com no mucat Lius-ru-si-ari-uma-na-ro-ma-mpa-povo, não faz a cesta básica para a comunidade O PLP, junto ao Freteli, forma-tia a Plataforma Entendimento Ida e Plataforma Ida Ré, mas acabou-tunha tempo Igos, liu-i-não-tô-guarra. Aplausos O PLP, junto ao Freteli, forma-tienta a Plataforma Ida Ré, se continua. que continua agora e depois das eleições. Você é parte da Fretilínea, a mídia de grande, que está a Xilandr Xilandr noco do Prataforma e a Xilandr noco. Contos somos reafirma de posição mesmo, não no governo da Tumai, conto na posição de la Mura. A do moço, cozinada na Xilandr, a do Prataforma, a do Aempega, a do Xilandr Xilandr, conto na priorização, que é a priorização, a montar o Madalua. Aplausos Montar para a Rua e te belacete cada vez. A Câmara do Prataforma imate, com uma bíblia de pronta, e a Ruma, e te faz as circunstância de que a São Paulo, e a São Paulo, a Ásíra, que é a adeus, O Víto, o primeiro-ministro sem os 14 cidadãos. E temos uma 14 cidadãos? Vamos, dois cidadãos. Não é? É uma ideia ideal. Maduro e político. Maduro e fumo. Maduro e fumo. E conhece o caráter timor-leste. Macomentor Matarua. A conferência agora é um sucesso. A conferência agora é um sucesso. A conferência agora é um sucesso. E Raul Alessandra Presidente, Raul Alessandra Caralho. A conferência é um sucesso. Agora, serviço maior, torna-lhe. Desafio maior, baraclí. E também é aquele vídeo para o ultrapassar. Desafio cidadão. O dia e o turma, Mãe temia. Ina a man-sia. O ansia. Gata. Itabé. Itabé. Obrigado. 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 Presidente da Comissão Nacional e Eleições, José Agostinho da Costa Belo Tieter. Conferência Nacional que a Congresso não dá critério ainda no Partido Político se da Precisa Prensa onde compete e eleição. Conferência Nacional que a Congresso se da Precisa Prensa até a medida que ele tem a lei participada na conferência que a Congresso ou não alargada são instrumentos e critérios importantes que ele apresenta a lista para o candidato do Partido Político e que ele toma o tribunal do curso. Então, se não é jornal registro aos partidos CIDA não é bem, está tudo malo de vez em morris malo que lá atuíram a critério mas é bem conferência que a Congresso não sai deste critério importante nós conheçamos tribunais lá também e verificamos o seu CIDA. A minha presença é serviço de vez CIDA muito compartilhada e o Partido PNP também há o serviço de ter serviço de novo CIDA e o relatório e o relatório formando gastos orçamento Participe a conferência Nacional Partido de Libertação Popular representante Partido Político Cira e estrutura Partido União não é uma estrutura que é representante do seu município Cira no Rio Agostinho da Costa do Zé Sarmento Zé Mên CIDA